Ganhando o Benfica ou não ganhando o Benfica não vai mudar a nossa forma de olhar para o Sporting nem das pessoas, porque nós somos um clube grande que vive de títulos e não de vitórias, seja contra os rivais da cidade. Portanto, nem estou a pensar no jogo do Benfica, estou a pensar no jogo do Passos Ferreira. Eu penso que disse várias vezes, ao contrário de muita gente, que ganhando a Liga Europa não ia mudar a minha forma de olhar para a época. Ganhando o Benfica não muda nada. A nossa obrigação é ganhar os nossos jogos, principalmente em casa, seja contra quem for. Portanto, não é bombom nenhum, nem eu gosto dessa ligação, algo de bom. Não, é mais um jogo, ganhamos e portanto não é mais do que isso. Sabemos que o Passos está a lutar pela vida e nós quando lutamos, ser humano, quando luta pela vida, transcende-se. E portanto, nós temos que fazer o mesmo. Temos que olhar também para os últimos dois jogos onde ganhámos. Sofremos apenas um golo, não devíamos ter sofrido, mas há muita coisa a melhorar nesse sentido.